Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, inscrevam-se no canal e ative o sininho das notificações. Filha de Pelé, conheça a história de Sandra Machado, a filha que Pelé rejeitou. A vida de Edson Arantes do nascimento, o honreiho Pelé, foi marcada por diversas polêmicas envolvendo os relacionamentos e os filhos do jogador de futebol. Uma das mais marcantes, foi a batalha judicial para reconhecer a paternidade de Sandra Regina Machado. Nascida 24 de agosto de 1964, na cidade de Guarujá, São Paulo, Sandra Machado entrou com uma ação na justiça para ser reconhecida como filha do Pelé em 1991, aos 27 anos. Segundo Sandra, ela era fruto do relacionamento entre o rei do futebol e a empregada doméstica Anísia Machado. A batalha judicial durou cinco anos, chegando à conclusão em 1996 de que Sandra era a filha biológica do ex-jogador dos Santos. No entanto, a reação de Pelé a todo o processo judicial surpreendeu, já que o craque insistia em negar a paternidade de Sandra, mesmo após o resultado do exame de DNA positivo em 1992. Mesmo com a vitória na justiça, Sandra nunca recebeu o reconhecimento e amor do pai. Segundo o G1, Pelé preferiu não se aproximar da filha. Para mim, biologicamente, ela pode até ser minha filha. Mas, na parte sentimental, não posso me preocupar com essa pessoa, porque não a conheço, disse o astro na época. Sandra Regina Machado Nascimento, decidiu transformar a dor. Em 2000, foi eleita vereadora na cidade de Santos pelo Partido Social Cristão, PSC. Uma de suas conquistas foi tornar o exame de DNA gratuito para pacientes da rede pública em 2001, a lei municipal foi logo depois estendida para o âmbito nacional. Filhos Pelé Além de Sandra Machado, Pelé tem outros seis filhos conhecidos. No entanto, o número pode ser maior, já que em documentário lançado na Netflix este ano, o craque chegou a afirmar que devido à quantidade de casos amorosos, já chegou a não saber quantos filhos tinha. Do primeiro e segundo casamento, Pelé teve cinco filhos, o Kelly, Edinho, Jennifer, e os gêmeos Joshua e Celeste. O rei também é pai de Flávia Cristina foi apresentada como filha do jogador em 2002, fruto do relacionamento de Pelé fora do casamento, em 1969. Pelé, rei do futebol casou no Recife, Spernambuco, em 1994. Pelé foi internado em um hospital de São Paulo para regular seu medicamento para tratamento contra o câncer, informou nesta quarta-feira nas redes sociais Kelly Nascimento, filha do ex-jogador. Meu pai está internado, está regulando o medicamento. Não tem surpresa nem emergência, escreveu Kelly em sua conta no Instagram. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no ano novo, acrescentou a filha de Pelé, que vive nos Estados Unidos. Em Dor, o lateral esquerdo Alex Telles participou de uma coletiva de imprensa logo após o treino da seleção brasileira e enviou uma mensagem de apoio ao maior astro da história do futebol brasileiro e seus familiares. Em se tratando de nosso rei, é difícil falar. É um cara que dispensa comentários, que nos representa em todos os lugares do mundo. Só peço a Deus que ele possa abençoar a vida dele, que ele consiga cada vez mais, com a força dele, continuar forte com a gente. Queria só deixar um beijão para a família dele e dizer que vai dar tudo certo, disse Alex. O rei, de 82 anos, visita periodicamente o hospital para receber quimioterapia como parte do tratamento de um câncer detectado em setembro de 2021. Ele foi submetido então a uma cirurgia para remover um tumor no cólon detectado em exames de rotina. Nos últimos dias, Pelé se mostrou ativo nas redes sociais, seu meio de comunicação habitual, desejando sorte e acompanhando os Jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar. A Câmara do Marcos do Catar A Câmara do Marcos do Catar